Senhoras e senhores, Jorge Mertinho! Tudo faz sentido e ainda há tanto aprender Especial E a vida tão generosa comigo Venho te avisar, amigo, me apresentar a você Brasil Paralisa, com seu olhar moraliza Se eu quase rir, ilumina Toda renome na vida Ai de mim, não puxa Suza, você poderosa Com seu prazer me fascina Deus a bom ar de vida Não se prenda A sentimentos antigos Tudo que se foi vivido Me preparou pra você Não se ofenda Com meus amores de antes Todos tornaram-se com ti Pra que eu chegar a você Paralisa Se eu quase rir, ilumina Tudo ao redor me animar Ai de mim Eu vou cruzar A você, eu vou cruzar Pro seu prazer Pro seu prazer Deus a bom ar de menina Me fascina Deus a bom ar de menina Eu estou pensando nela Quando a chuva me molhar Pela chuva me molhar Pela chuva me molhar Pela chuva me molhar Vou andar Estarei Pensando nela Estarei Pensando nela Monalisa 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 Paralisa Monalisa, Monalisa